Música 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 Na calô com caiba, minha chute de chota, na honra com a paz, me chata com o talê. Na calô com caiba, minha chute de chota, na honra com a paz, me chata com o talê. Na calô com caiba, minha chute de chota, na honra com a paz, me chata 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 com o talê. Na calô com caiba, minha chute de chota, na honra com a paz, me chata 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 com o talê.